Olá pessoal, tudo bem? Bem, vimos na introdução deste vídeo a atuação dos metais na formação em uma orquestra sinfônica, mas será que esse é o único lugar onde os metais podem tocar? Será que existem outras formações? Mas primeiro vamos entender o que seriam os instrumentos da família dos metais. Temos aqui um mapa dos instrumentos e suas divisões de uma orquestra sinfônica. Temos o maestro no centro, à frente a família das cordas, atrás fica a seção dos instrumentos de sopro, no qual são divididos entre madeiras e metais, e ao fundo a percussão. Neste canto à esquerda do maestro temos o piano e a harpa. A família dos metais é composta por trompetes, trompas, trombones e tuba. Deu para ter uma breve noção dos instrumentos de metais e suas diferenças entre a família dos instrumentos de sopro. Na orquestra os metais não só reforçam as partes fortes das obras, como em alguns casos também assumem o protagonismo de melodias usando seus diversos recursos. Compositores como Mahler e Bruckner evidenciam ainda mais esses instrumentos. Música 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 Neste exemplo, não temos a família das cordas por completo. Somente os contrabaixos e os cellos. Eles aparecem para reforçar os graves e oferecer mais opções de timbres para o repetor. Música Aqui temos um exemplo de banda com um grande número de instrumentos de sopro. O objetivo para esta formação é a movimentação e a apresentação ao ar livre. Música Neste outro exemplo, temos a banda que acompanha a cerimônia da troca da guarda real britânica. Música Este ofício faz parte da tradição inglesa desde 1660 e atrai milhares de turistas em seu desfile. Música 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 Os grupos de metais são menores que as bandas sinfônicas e bandas de margem. E são formados apenas por instrumentos de bocal. Música 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 O quinteto é a menor formação que envolve todos os instrumentos de metais. Sua composição geralmente tem dois trompetes, uma trompa, um trombone podendo ser substituído por um ufone, dependendo da dificuldade da obra, Música e uma tuba e uma tuba, que em algumas formações optam por um trombone baixo. Música 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 O trio de metais é composto por um trompete, uma trompa e um trombone. Temos, no exemplo, a sonata para trompete, trompa e trombone de Francis Pollanck. Essa foi uma pequena mostra da atuação dos instrumentos de metais em algumas formações. Estou esquecendo alguma coisa? Oi professor André, ainda falta falar da atuação dos instrumentos de sopros nas big bands, bandas de jazz, bandas de música popular. Nós vemos instrumentos de metais até em grupos de choro, mas sobre isso falaremos no próximo vídeo, ok? Abraço, se cuidem e espero vê-los em breve. Música 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 Música